Cara, vai bater, Jolani. Vai bater, Jolani. Vai bater, Jolani, vai bater. Vai ganhar, mano. Primeiro, a cobra tem pro time do rei. Vé, já adiantou a bola. Eita. Veja, Jolani, vai bater, Jolani, vai bater. Ele tem que fazer, viu? Ih, ih, ih. Ih, golado. Uai, seu app de vídeos curtos.